Celeste, você veio resgatar a sua mãe da escravidão, tá vendo, Marcos? Celeste veio me salvar. Salvar? Mas eu não me casei com o Áureo, né, mamãe? Não, mas você anda pra baixo, pra cima com aquele fotógrafo charmoso que tem um belo carro. Pois é, mamãe, é sobre isso que eu vim falar mesmo, que eu vou pro Rio de Janeiro com ele, então eu vim deixar o garoto com você, porque eu não vou ter tempo pra ele. Eu vou posar nua, mamãe. Depois eu vou cuidar da minha carreira artística. Nua? Eu não gostei dessa ideia não, Celeste. Não tem que gostar, eu vou e tá acabado. E eu vou ficar com o prejuízo? Prejuízo. Olha, Celeste, se você preferir, pode deixar com a gente que a gente cuida, não é, meu amor? Claro, lógico, é o meu sobrinho. Ah, que ótimo, que as minhas malas já estão lá no carro, eu tô super atrasada pra despedir aqui de vocês. Tchau, Natália. Tchau. Tchau, maninho. E pra senhora, mamãe, o prejuízo. Tchau, meu amor. Não vai ficar com saudade, meu amor. Tchau, gente. Ah, só mais uma coisinha. Comprem a revista. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.